A CIDADE NO BRASIL 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 Oie pessoal daqui é o Al Matinas para mais um vídeo Bem pessoal Este vídeo de hoje é falar um pouco acerca das minhas skins basicamente como vocês podem estar a ver eu tinha skins tinha facas de momento agora não tenho nada e digo-vos mesmo não tenho nada e porquê? vocês devem ter visto o vídeo de eu apostar no CSGOSTRONG é verdade e fiz um profit tirei esse profit como vocês viram só que depois o que é que eu voltei a fazer? basicamente tirei a faca mas eu isto está a ficar confuso eu vou explicar o inicio basicamente eu comecei nas apostas porque basicamente meti o meu inventário todo no CSGOSTRONG deu-me cerca de 18.000 e qualquer coisa cheguei perto dos dos 50.000 basicamente cheguei perto dos 50.000 e a minha sorte foi o que? foi que eu ia retirando skins eu estava a revelar as minhas skins todas Star Trek ia retirando skins e basicamente a coisa correu para o torto porque a cena foi que eu não consegui controlar ou seja um gajo quando está a apostar quer sempre mais e mais e mais e mais e mais e foi isso que eu basicamente o que eu fiz foi digamos comecei a fazer apostas altas ou seja apostas altas como? basicamente o que eu estava a fazer era apostas de 100 em 100 cheguei aos 48 e aos 48 comecei a fazer de 1000 em 1000 cheguei aos 50 ah e tal ah isto está a resultar bora continuei cheguei aos 55 e foi aí que tudo aconteceu ou seja fui a zeros porquê? porque eu estava a fazer o desdobramento ou seja 1000 se não saísse eu postava por exemplo 1000 no vermelho se não saísse 1000 eu dobrava para os 2000 e apanhei ahm acho que foi cerca de 12 casas um comboio como os costumam dizer 12 vezes que não saiu a cor vermelha 12 vezes fiquei um bocado chateado fiquei um bocado deseado com esta situação toda ahm porquê? porque eu basicamente queria ir buscar a placa de captura e queria ter melhores skins também e então isso tudo juntou-se estão a ver para aquilo ou seja a minha cabeça estava pá tens de chegar àquele topo àquela meta para teres tudo mais ou menos organizado era isso que eu estava a fazer e depois deu merda pronto basicamente foi isso então o que aconteceu? fiquei só com 30 mil que era as skins que eu tinha em Star Trek voltei a pô-las todas no CSGO Strong e fui buscar as skins como eu tinha normal ok? tudo bem há aqui um senão ahm só se vocês virarem na Steam eu tenho lá ué skin shots de facas tive uma Doppler gun knife tive uma gun knife lore tive uma m9 bayonet ou bayonet só não sei pronto aqui o problema é que o site tem que ganhar também né? não é um gajo chegar lá e tira e tal ok? pronto basicamente como é que eles ganham? a gente retira aquilo a 18 mil por exemplo imaginem vocês por exemplo a lore que eu tinha valia cerca de 16 mil vá era 16 mil eu retirei a 16 mil quando voltei a meter lá lá no CSGO Strong sabem quanto é que eu lucrei? 12 mil ou seja o site mamou-me 4 mil coins não dinheiro real tipo euros não é coins ou seja mamou-me 4 mil coins eu só me apercebi disso quando na última vez porque eu fiquei com os 30 mil apostei mais uma beca retirei ok? retirei tudo e depois assim epá retirei 20 acho que foi 20 euros porquê? porque depois eu fui ao skin cash porque disseram-me que o skin cash dava para retirar alguém para o paypal sem dúvida que dá é legítimo não houve qualquer problema eu fui lá e meti tudo não houve qualquer stress só que a questão aqui é imaginem que eu não me apercebi disto logo ao inicio eu cheguei lá meti as coisas e retirei pronto epá não me apercebi da cena também foi burro da minha parte ok? fui burro é verdade cheguei retirei ok? fiquei ainda lá com o valor das duas facas que eu tinha meti só-me numa depois fui buscar uma bayonet steel não sei das quantas humm uma caizardan também o que é que foi? já não me lembro já não sei qual é que foi a bayonet a ultima que eu fui buscar ok fiz isso pá ok pá eu era tirava punha tirava punha tirava punha estão a ver tipo retirava do site punha no site eles bumam mamavam-me logo umas coins apresentava nos 30 mil passei para os 26 mil põe outra vez tiro outra vez tirei mais uns x de skins bum fiquei nos 24 mil 20 mil e assim passei diminuindo e assim foda-se como é que é possível eu estar a pôr lá eu tiro uma skin vou pô-la outra vez e tá o menor valor tipo numa margem de 3 dias what the fuck e assim fone então mas eles gastam uma má dinheiro e eu a ver basicamente é isto ok pronto eu retirei duas vezes cerca de 20€ mais ou menos de lá do site até que depois eu percebi porquê porque eu fui fazer tipo digamos o cambio das moedas do site do CSCostrong para a vida real vá para o euro e depois é que vi mas espera lá tu não estás a ter a 20 tu estás a ter a 40 40 e depois fiquei assim foda-se está a ter a 40 mas depois pá pensei que tivesse as armas desvalorizadas no mercado as vezes acontece tipo agora se a gente for a ver está um X passado 21 já está outro e depois chequei fonex se calhar desvalorizou mesmo pá pensei eu pronto entretanto hummm fiquei a pensar epá fonex assim está fudido está bem fudido e foi o que eu fiz então retirei as esquinas todas ah aquilo estava no valor de 180 já aí perdi 20 euros não 20 euros não não 160 assim é que era estava a 160 já aí perdi 20 euros do valor do meu inventário 20 vá cerca de 30 euros porque o inventário não era 200 ou seja hummm era 190 pá pronto 40 euros vá vamos arrondar para os 200 perdi vá 40 euros depois pensei foda-se um cara seis mil estás fudido pá tira tudo e pá olha entretanto fiz uma live stream recebi uma doação ah depois recebi outra doação também e assim pá vou ver se consigo digamos assim e vou já buscar a placa de captura tudo bem sem stress saquei o dinheiro todo de fora quando eu vou ao banco ver o dinheiro fiquei assim what the fuck estamos fiquei assim ai que caneco estamos a faltar aqui dinheiro meu fui fui ao site fui ao skin cash fui ao paypal ver se estava tudo simples como é que eles me deram este dinheiro fui ao skin cash e foi aí que eu vi que eles mamam também uma percentagem né porque o matines é burro né foda-se eu fiquei parvo com isto mas pronto fui ver e eles diziam lá hum que acho que era percentagem de 20% não sei para o que 50% não sei para o que e 30% não sei para o que é pá eles têm que ganhar também né só que eu é tapado pronto e assim foda-se já me fodi já me fodi pronto pá culpa minha abrisse os olhos né como se costuma dizer abrisse os seus olhos matines e pronto na boa não é que eu me fui meter outra vez em apostas esportivas foda-se tu és um malto do caralho sais de umas apostas por CS vais para as apostas esportivas pronto já tinha estado nas apostas esportivas já sei como é que aquilo é ok tudo bem comecei a a jogar nas apostas esportivas em que meti uma um topo ah de 150€ pus lá os meus 90 ok ok tudo bem sem stress na boinha custa os meus 90€ ahmm e fui apostando fui apostando cheguei cerca de 130€ e eu assim epá mais 20€ tá feito o que é que eu fiz epá metes aqui 10€ ali 10€ ali e tal voltei aos 90€ 10€ aqui 10€ ali assim pá alguma há de bater né de 130€ basicamente pus 40€ em apostas de 10€ cada uma né 4 apostas de 10€ pá alguma há de bater só que o problema foi que ah eu fui naquela cena de ah batem todas pronto batem todas e eu fui pá reganho aquele dali me fico mais um lucro daqui e consigo tirar o dinheiro para comprar o banco de captura e bora tá feito é tá tá feito perdi tudo perdi tudo fiquei-me amasiado como é normal ahmm depois o que é que aconteceu eu fiquei com cerca de 90€ fui tentar recuperar tentar recuperar perdi para os 70€ recuperei para os 90€ aí retirei 40€ para o banco fiquei com 50€ passei para os 60€ desci para os 40€ desci para os 30€ e depois pensei foda-se matem-nos não caga nisto caga nisto antes de fixei o dinheiro retira também os 30€ foi o que fiz retirei os 30€ e basicamente ah depois fico a pensar mas porque é que os outros conseguem e eu não porque é que os outros conseguem a cena das apostas e eu não porque porque é que eu não consigo será que somente com os outros é isto é isto que eu fico a pensar está bem que eles recebem por exemplo os youtubers recebem das casas dos sites para apostarem lá mas depois fico a pensar foda-se quer dizer um gajo que quer tentar subir no youtube para ter melhor qualidade não consigo é difícil é difícil os materiais são caros câmaras são caras monitores são caros computador é caro tudo é caro e um gajo não tem dinheiro para isso pá ao ver os outros a fazerem um gajo fica a pensar foda-se porque é que eu não consigo também mas pronto continuando eu fui comprar a placa de captura a mesma do vosso dinheiro que o pessoal doou seja na altura há uns tempos atrás para as skins seja tudo consegui buscar a placa de captura não fui buscar a placa de captura que eu queria pá não consegui não consegui buscar a placa de captura que eu queria mas pronto pá é melhor que nada eu neste momento também agora estou sem escola sem trabalho sem nada porquê porque acabei acabei tudo e como vocês sabem a minha escola pagavam agora não estou a receber da escola também pronto é assim mas pronto graças também a minha mãe pá agradecer também é verdade que meteu o resto que faltava pá consegui buscar a placa de captura é verdade tenho aqui vou fazer depois um unboxing pá não era a que eu queria mas esta também serve esta que está aqui que vocês estão a ver também serve também vai servir porque basicamente pá tenho joguinhos para trazer para o canal de Playstation 2 agora depois também trazer para Playstation 3 eu vou tentar vou tentar aqui mexer na placa para quê? para que eu consiga detectar com o OBS a placa e em vez de estar a gravar com a placa estar a gravar com o OBS ou seja fazer uma ponte entre a Playstation e o computador através da placa desta placa de captura vou tentar fazer isso não sei se vou conseguir também tem que ter cuidado porque ela está na garantia vou ter 2 anos de garantia tem que ter cuidado ao mexer na placa mas pronto o meu objetivo está cumprido depois disto tudo depois de tudo o que eu passei pelas burrices que eu passei por isso pessoal é assim se vocês querem apostar tenham calma tenham digamos assim não apostem à maluca não apostem mesmo à maluca porque os youtubers os youtubers recebem para apostar ou seja eles não estão a gastar do dinheiro deles vocês tem aqui um exemplo para aqueles que querem apostar querem começar nas apostas tenham mesmo muito cuidado com isto porque isto é uma cena em que vocês estão a apostar e depois do nada vêm-se com ganhos querem dobrar os ganhos e correm para o torto ok pessoal? tenham cuidado com estas apostas tenham um capecinha nas apostas e pronto basicamente tenho aqui uma história verídica que pá eu tive cerca de 500 euros na mão pessoal 500 e o que é que eu fiz? larguei tudo larguei tudo porque fui burro em vez de retirar os 500 porque basicamente já teria skins de topo já consegui ter comprado a outra acima desta também fui burro quis tudo por isso tenham atenção a isto das apostas porque o ser humano é assim quanto mais tem mais quer isto é como o maior pessoal rico o tipo aqueles gajos lá de sei lá dos bancos essas merdas sei lá essas coisas assim em que quanto mais tem mais querem estão a ver? nunca ouviram esse ditado quanto mais esse ditado quanto mais tens mais queres é uma coisa assim pronto o ser humano não é só porque há uma pessoa ser assim o ser humano é mesmo assim pá tenham cuidado tenham cuidado pensem muito bem antes de apostar pessoal pensem mesmo muito bem antes de apostar o meu inventário depois irei reconstruí-lo outra vez agora basicamente vou juntar dinheiro não vai ser para o meu inventário porque pá agora não tenho digamos assim posses mas quando quando tiver posses irei reconstruir talvez o meu inventário todo outra vez com sequins para todas as armas sequins para facas sequins para tudo e pronto basicamente agora é isto temos aqui a placazinha de captura que vai vir o unboxing para o canal por isso já sabem tenham atenção as apostas pessoal porque basicamente é preciso ter muito muito cuidado fico por aqui espero que tenham gostado pá estar aqui a falar com vocês não é e pronto tem aí o meu inventário como ele está como ele estava como ele está se vocês forem ao canal ver o inventário como eu tinha tinha as imovs tinha a capa vulcan tinha duas facas tinha fire elemental water elemental sei lá orion tinha bad skin pronto e agora não tenho nada por causa das apostas por isso tenha bem muito cuidado pessoal com estas apostas eu já aprendi a minha lição mais vale juntar e e gastar do nosso dinheiro pessoal porque é assim se a gente gastar do nosso dinheiro é muito melhor do que estar a apostar e depois perder tudo ou seja tenham cuidado bem fico por aqui forte para todos e tchau tchau